É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui no nosso canal E galera, hoje eu vou fazer uma extensão dessa pista e desses trilhos aqui Essa pista aqui, ela ia só até mais ou menos o final dessa plantação aqui E sempre que eu precisava pegar areia, eu tinha que ir lá perto dos villagers Que é onde tem areia pra caramba, que é a parte do deserto E demorava pra caramba pra eu chegar lá Na verdade, mesmo andando rápido aqui, com certeza vai demorar pra caramba O que eu vou fazer? Eu estendi essa pista aqui até o local dos villagers Mas eu ainda não estendi a parte dos trilhos Que eu ainda tenho que fazer, ainda tem uma parte suspensa Quer dizer, vai demorar um pouquinho Pra fazer essa pista aqui, demora umas 3 ou 4 horas mais ou menos Eu vou acelerar aqui, pra eu poder mostrar pra vocês Porque eu vou ir e vou voltar pra poder começar daqui Onde está faltando o trilho E ligar até os villagers Pra sempre que eu precisar pegar areia, eu ir rapidinho e voltar Então vamos lá Obrigado 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 Bom, galera, chegamos aqui nos villagers, no acampamento dos villagers, e como vocês puderem ver, é longe pra caramba. E é por aqui, nesse desertão aqui da frente, que eu normalmente pego terra, vocês já estão vendo, tem uns pedaços aqui que eu já tirei. Eu vou precisar de bastante terra para poder fazer vidro e TNT também, e eu não vou contar nesse vídeo o que eu vou fazer com isso, mas em breve vocês saberem. Então, andando fica inviável, mas de qualquer forma tem que ter a pista, porque todo lugar que eu tiver que ir vai ter que ter uma pista e o trilho do trem. Então eu vou voltar de lá, fazendo os trilhos, para poder vir mais rápido. Eu não vou fazer eles com propulsão por enquanto, porque como vocês sabem, como eu não consegui fazer a farm de ouro funcionar, a gente não tem ouro suficiente para fazer trilhos com propulsão por enquanto. Quando tiver, eu vou sair trocando tudo, galera. Inclusive, eu quero que vocês deixem aí nos comentários as sugestões que vocês têm aí. Se tem algum jeito de funcionar mais rápido esses trilhos, sem ser trilho com propulsão, eu acho que não. Eu acho que o mais rápido mesmo é trilho com propulsão. Então, galera, vamos voltar lá rapidinho, para a gente poder começar a fazer a construção dos trilhos, para ligar essas duas pontas aí, sempre que eu precisar pegar areia, eu não demorar tanto tempo. Vamos lá. A partir daqui, eu já posso pegar o trilho normal. Dá para perceber que é bem mais rápido com trilho. E eu vou precisar, eu já fiz, se eu não me engano, uns 5, 6 packs de trilho normal. Eu acho que vai ser o suficiente. Eu não acredito que eu vá precisar de muito mais do que isso. Se eu precisar, eu ainda tenho um pouquinho de ferro que eu minerei dessa última vez agora. E aí eu volto aqui e pego. Mas aí eu já vou estar com trilho para caramba, né? E, galera, eu vou usar também... Deixa eu ver se tem aqui... Não, aqui tem uns trilhos. Deixa eu pegar logo. Caramba, tem muito pack aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 packs e 16. E eu vou precisar de slab também. Porque no lugar que a ponte vai subir, eu vou fazer de slab. Para ficar mais legalzinho. E aí, claro, depois eu ainda vou decorar, né, galera? Esse daqui não vai ser o final, não. Vamos lá, vamos também bem aqui. Deixa eu já trocar pelo trilho. Porque eu não vou usar logo de cara, né? Vamos até aquele final ali. E aí eu já vou colocando tudo. Lembrando, galera, eu não esqueci do castelo. Não esqueci do estábulo. E não esqueci do mine market, que vai ser aqui, ó. Só que nesse caso aqui vai demorar mais um pouquinho, né? Vocês estão vendo por quê, né? O Minecraft, como eu falei no último vídeo, resolveu me presentear e criar uma montanha no lugar que eu tinha feito toda a terraplanagem, que estava tudo liso. E o Minecraft achou que ia ficar legal. Não sei por quê. Se eu tivesse uma montanha cortada no meio, aqui no meio do meu mapa, né? Bom, galera, eu vou dar uma acelerada. Senão vai ficar muito chato isso aqui pra vocês. E já já a gente vai ver o resultado final aí. Vambora! Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Agora, aqui galera, olha só, já coloquei subindo e descendo a montanha e tudo até aqui. Aqui eu vou colocar slab, deixa eu colocar nesse lugar aqui, para poder parear aqui com a... Na verdade ainda não é uma ponte, eu não cheguei a fazer isso aqui uma ponte, mas será em breve. Então eu vou colocar slab aqui do lado, para poder vir trazendo os trilhos, galera. Vou adiantar essa parte aqui também, para não ficar chata, como sempre. E vamos que vai. E 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 vai. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto